Música Necessito urgentemente de saber Nesta idade Nesta idade que eu tenho Quanto mais que eu souber Idade Diz que seja idade Idade Diz que seja idade Idade Diz que seja idade Idade A idade Dardo um pouco mais Se chega é pra valer A idade Necessito urgentemente de saber Nesta idade Nesta idade que eu tenho Quanto mais que eu souber Idade Diz que seja idade Idade Diz que seja idade Idade Diz que seja 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 Wazen Tchau, tchau.